Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos nós, olha aí, com o nosso guerreiro brabo, poderoso. Mano, olha, tá bonito, né? Eita, tá bonito demais. Sim, estamos jogando Dragon's Dogma. Esse é o modo foto, tá da hora pra caramba. E agora nós vamos para o segundo capítulo, né? Galera, estou gravando por gravar. Não sei se vai ser uma série isso aqui. Mas já que eu estou jogando pra analisar, estou aproveitando e gravar também. Se acontecer algum empecilho, alguma coisa que me impeça de fazer a série em live e tal, pelo menos eu tenho aqui o backup da série gravada, né? Como sempre, peço pra vocês que acompanhem até o final. Eu tiro a minha câmera pra que eu possa usar esses conteúdos depois, né? Então é isso aí, vamos lá. Sair aqui do modo foto. Lembra aquele garoto que a gente meio que salvou ele da última vez? Então, tá aqui. Vamos ver se tem alguma coisa pra falar com a gente. Hum, tá. Ah, tá brincando. Pô, mano, mil, cara. Por que que eu tô ajudando esse moleque, velho? Ah, eu vou me arrepender disso. 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 Ai, ai. Ele parece um jovem de carácter decente. Eu acredito que sua promessa de repartir-te foi uma verdadeira. Isso realmente é uma coisa legal. Esta lada parece cumprida. Eu tenho medo de eu estar indo agora. Não é agora. E até agora eu não sei o que é para fazer com esse cara. Eu ouvi falar de um pegueiro que está fazendo bem para ele. Então eu vim aqui para... Então, onde ele tem a sua moeda então? Faz um homem me perguntar. Poderia ser que ele esteja envolvido em algo... ...internado, não é? Será que o cara tem mais alguma coisa para falar? Oi. Eu tenho algumas moeda para lutar para o seu humilde? Não, cara. O que você teria de mim? Ah, eu não tenho problemas, obrigado. Isso, cara. Eu tenho um minuto no jogo, velho. Sven pareceu determinado a retribuir o que você fez por ele. Procure o invenção após alguns dias. Ah, tá. Alguns dias depois, a gente volta para cá. Observe o mendigo ao longo do dia. Putz, tem que observar. Ficar de olho nele ao longo do dia. Tem algum lugar para sentar e descansar? Nossa, mano, o cara apareceu do nada na minha frente. E um monstro com um brilhante desespero. Cara, eu só preciso de um lugar para descansar. Se as qualidades estão preocupadas, você está no lugar certo. Se as qualidades estão preocupadas... Tá, mas eu não interajo com ele ainda. Se eu achar um banco, dá para a gente descansar. E esperar um tempo, né? Oi, esse negócio aqui parece ser planejado. O mercado, você acha? Não. Opa! Eu não posso dormir, mas não tem um banquinho, nada. Nada. Tem coisa lá, tá ligado? Aqui, ó. Vamos lá, vamos sentar. Vamos dar uma olhada. Se não tiver mudado nada, a gente volta e descansa de novo. Vai que a noite muda alguma coisa, né? Não, ele está lá ainda. Não, ele está lá ainda. A rodada, passar tempo. Passar tempo, então. De noite, boa. Oh, mano, o cara não está aqui mais. É de noite, cada um tem sua rotina. O que eu acho incrível nesse jogo. Cara, tem alguma coisa aqui pelo jeito, não? Eu não vou achar aquele maluco. Pedra barca. Dez mil, mano. É muito caro. As coisas que nós compramos aqui. Beleza. Kit de viagem, óleo, lanterna. Eu? Quer que eu conte uma história, amigo? Se pelo menos eu soubesse onde o cara dorme Ninguém é parecido com ele, cara Cara, eu fiquei curioso A noite, ó, a galera aqui E o maluco da minha missão principal também Tá bom, vamo lá, vai As eu informe você, quando last we spoke A palestra é filled with the Queen Regent's sycophence Should Disa denounce your majesty as a false arisen Few were delected, doubt her Yet if we are to prove your identity I believe there is no occasion more suitable than the coronation It was delayed so that the sovereign That is, the false arisen Could convalesce in the palace But the date has now been set The central players in the court ought all be in attendance It would be a fine opportunity to display your majesty's power None would be able to deny that you are the truer arisen then There is a problem, however Entry to such an event is limited to the chosen few Only select members of the nobility and citizens Who have contributed greatly to Vamond's continued prosperity Will be granted entry If your majesty is to be counted among them You will need to attend to a number of tasks Pray, allow me to summarize them for you Tá Fale da caça aos monstros The citizenry Have called upon my soldiers to call monsters that plague the land I dare say It would be a fine contribution Were you to accomplish these tasks on aided What say you? Might I ask for your corporation in this matter? Claro I thank you, your majesty There are three locales That I've seen significant trouble of late The first is Trevormine To the northwest We've had reports of goblins swarming in great numbers Next is Half Village West of Burnworth I believe soldiers have already been dispatched To call an infestation of Saurians there Finally There is a call for someone to locate a group of soldiers Tasked with delivering freight They were last seen crossing the second bridge on the eastern edge of Vamond There is no shortage of beasts that need calling in this world I've seen nothing but success on the path that lies ahead No, no, no Durante a noite Jamais Não sou besta Dar uma descansada aí Fazer isso de noite Aí tá amanhecendo Tá suave, beleza Nada do cara voltar Deixa eu só ver uma parada Levantar visor Peraí Ah, que legal Ah, é possível tá equipado E ainda vê meu rostinho bonito Olha, Master Um trésor de trésor Você vai ter que encontrar uma maneira para acertá-la Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Esse é um dos lugares São três, não? Aqui, ó Mina Putz, mano A gente veio Bom, tudo bem Vamos atrás desse aqui Primeiro, né Deixa eu ver o caminho Tá, segue pela estrada principal e vambora Just yonder Looks to be a good spot for harvesting ingredients We could pick some now And use them when the need arises It's weird to break it It's weird to break it It shouldn't be from this side True enough I'll get that for you Beleza We'll 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 Nesse Vigilant It's our first time Bataling such a bow Nossa, eu tô Aê Essa desgraça, sair voando Cara, ele é muito forte pra nós Não, é besteira, vambora É muito forte pra nós Nosso nível tá muito baixo Mas depois ele volta que eu tô ligado Sempre volta Fica aí, seu Fidito Oxcarts make for relatively safer travel One hopes these carts offer comfort To their costs Eleza Lá, 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 Lá Nós encontramos um material Combinações diferentes de material resultam em criações diferentes Olha os Goblins Não tem sentido deixar o inimigo gerar a mão O griffin nos derrubar, como eles dizem Você está precisando de curtir, permitam-me Espere o motor Boa Olha o griffin Mano, que louco, mano Boa galera, desencarno Mano, que bagulho lindo, mano Mano, que bagulho lindo, mano Mano, que bagulho lindo, mano Cara, não tira nada da vida do bagulho, velho. A gente está muito fraco. Sai fora, time, sai fora. Não é o momento. A luta da luta é uma batalha, acho que. Deixe-nos adiviná-nos ao juízo, senhora. Acho que sim. Ae. Tirou o rabinho, já era, mano. Ae, cara. Sauriana é isso. É o rabo. Deixa eu ver aqui. Tamo no caminho. É, tamo no caminho. Pode ser por aqui. O que é que você precisa, eu vou ser felizmente. Você não precisa de minha assistência, mas eu vou ser prontos para o momento. Suriante! Fias de fúria não será abençado contra essas pessoas. Perdeu o rabo. Fias de fuzida toda? Não é para ter nem afirmar. Temido. Fiz de fúria. Fias de fuzida. Fias de fúria. Fias se tiveram. Falando. Fias de fuzida. Fias de fuzida. Fiz de fuzida, jogando a chacelera. Aê Boa Vamos continuar, vambora. Vambora. Eu vi um barulhão ai, tem um bicho grande em algum lugar aqui, oh não! Há um bicho. Eu vou olhar dentro. Bom, vambora. Vamos lá. ouch ah i'll take that we might find a use for it come on come on oh 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 Um de nós já foi fechado! Se rouba aí! já era boa tá, por que aqueles caras estavam aqui? será que não tem alguma coisa? sempre tem, né mano? sempre tem alguma coisa beleza eu tô pesadão por conta disso, mano vou deixar com o pai boa esse caminho leva, vamos opa opa aí nossa, olha eu fazendo besteira, mano nem viu o negócio que tinha vamos lá come to think of it our ranks have gone unchanged for a while now it's not without cause that we are called nomads no matter how far we might stray we can always find each other again calma, relaxem, pessoal calma, relaxem, pessoal deixa eu ver vamos lá vamos lá aí como sem cenário o jogo fica rápido, velho pois é eu tô no nível ó, já apareceram uns níveis brabo aqui, ó nível 10 19 ó, já tem uma galera legal que isso, velho que porra mano, a gente vai ver de tudo, mano vamos ver de tudo nível 14 e aí, meu amigão você pode contar com eu para voar para sua ajuda na hora de necessidade, Master saber quando usar curativos é minha especialidade deixa eu ver você é nível 6 você vai embora, meu irmão deixa eu te dar uma florzinha para você ficar feliz pelo menos eu vou sabendo que eu lutava para o melhor de minha habilidade se nós compartilhamos nossas fortes nós podemos começar a formular uma estratégia tá tá eu vou consertar minha força e tento sobreviver toda a batalha por meio de estratégia e estratégia defensiva tá bom, meu amigão eu vou trocar você com outro mago que eu não, peraí, mano o mago que eu tenho é nível não, nível 6 tem que ir, tem que ir, tchau leva um presentinho aqui também eu só espero que eu tenha servido a satisfação vamos discutir as táticas agora ou depois? depois, amigão nossa, pior que eu nem olhei, mano o que o cara era eu vou servir com redoubola vigor este dia nossa, eu nem olhei bom, vamos lá deixa eu dar uma olhada aqui tá bom deixa eu ver esse aqui ele tem raio ah, opa opa, esse aqui é mais interessante, hein opa, esse aqui é bem mais turbinado vambuana tem um rumo tem um rumo que diz entre os pawns que eu tenho oft pondido o gist disso é quando os pawns viajam além do rosto nós podemos nós podemos contrário uma doença que imperiliza a vida daqueles que nos nos no primeiro nós somos apenas restos e excitáveis mas no tempo nós nos se tornamos tão unruly que mesmo o Arisen não nos mantém nos restos parece mais desprezante espero que nós restamos libertos um pouco deixa pra lá não precisa vambora o Flamengo Um não pode ter tanta delas Dizemos que estivamos pesquisados e vamos nos encontrar Vamos, rapaziada. Caraca, mano. Caraca, mano. Vamos. Boa. Ele vai levar a gente para algum lugar de interesse. Tem uma caverna na proximidade que você ainda tem que explorar. Eu posso nos levar lá, usando o conhecimento que eu ganhei além do rosto. Eu diria que deveria ser encontrado aqui. Deixe-nos pensar o melhor para continuar. Por aqui, por favor. Cara, você está fazendo eu voltar o caminho, você está ligado, né? É isso aí. Você está fazendo eu voltar o caminho, mano. Estava quase lá já no bagulho. Não, estava quase lá não, né? A gente fez o que a gente precisava. Agora... É voltar para cá. Posto de guarda. Melv. Deixa eu ver... Mano... Olha lá, a gente explorou a mina, cara. E vamos ter que voltar aqui, hein? Esse pau, o cara estava querendo nos levar para lá, mesmo. Mas vamos. Perdido aí, mano. Vamos. Vamos, time. Vamos. 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 Acabou minha estamina, mano. Vamos. Pô, galera. Batei na perna. Vamos. Se inscreva no canal. 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 Valeu. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí... Se inscreva no canal. E aí... E aí... E aí... E aí... Caraca... Caramba, man... Olha... Filé de monstro... Filé de monstro... E aí... Então, beleza... Então, beleza... E aí... E aí... Flecha... Flecha explosiva... Flecha explosiva... Pode despertar... Pode despertar... Pode despertar... Uma situação... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... O que você quer? Sim, Master. Vambora. Boa. Um, dois. Delícia, mano. Não, Calil. Valeu, Bowie. Valeu. É uma coisa feliz que a gente respira. Tente não se derrubar, leste o vim vai. Próximo, Arifin. Você deve regar sua proteção. Para ovo. Cara, o mago é muito roubado, mano. E aí, mano, você é? Você é um mago melhor que o Bowie? Não? Nível 12, não. Até é, mas... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mano. O cara meteu um Shores ali, que foi lindo de boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, tomei Nossa, tomei Estou no zóio. Você está bem? O que é isso? O que é isso? Mano, olha que louco Fala, mano Olha! Estão atingidos Está tentando O auch O que? O que? O que? O que? O que? A fonte de trabalho Ae! Ae! Boa, time! Você tem uma destinação diferente em mente, mano? R.P.s, esteja em sua guarda! Este é o coelho da floresta! Pô, não deu mãozinha! . Nossa! Meteu o Shores! O que é isso? Nós conseguimos uma sincronicidade maravilhosa. Verdade. Foi suficiente para fazer uma desculpa com o nosso inimigo. Ai! Boa! Vamos. Eu vou levar o caminho. Vamos. Eu vou levar o caminho. Vamos. 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 Cara, esse time é muito brabo, velho, na moral Pensa num time brabo Caraca, mano Os bichos são muito violentos Cara, o caminho não é esse É aquele mesmo lugar que a gente foi no vídeo passado, mano Mas vamos ter que vir pra cá de novo, não tem problema, vambora Boa, 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 boa Já era Bem feito, Master Tamo junto, Bowie Canta muito Ai, ai, vamos de novo E eles vão estar no mesmo lugar, você quer ver Boa, time, vamo Tô louco Vacilei, hein Nossa, eu tô vacilando muito Chores Deixe-me pegar isso It shall be done I am here to aid you, Elisa É um humano Aqui nós vamos de novo É um humano É um humano Eu estou bem consciente Ó, uma escudada, mano Deixa eu ver Tá, tamo no lugar certo Vambora Oi, você Se você for a fight, dê-nos uma mão Certo, lembra de charade Vem, vem, você é morto Vem, você é morto Boa Tamo junto, irmão Acontece O que que tem aqui? Tá, eu não tenho ninguém dessa classe Tá suave Eu darei dizer que nós podemos vender isso por um pouco de ouro Os poquets mais profundos fazem por mais problemas, eles dizem É de lei, dona moça Tá bom Beleza, meu amigo, vamo Galera, como eu tô gostando de jogar isso aqui, véi Meu Deus do céu Galera, vamos lá Galera Galera Qual é Hail Estamos indo bem nas missões, né? Fizemos duas, falta mais um. Te entendo, brother. Eu também. Nossa, mano, o Yuriki está preso lá. Você não ia guiar a nós, não, mano? Sai daí, brother. Vamos, assim, ó. Nossa, velho. Ficou preso. Sai daí, cara. Vamos ver se ele destrava. Nossa, mano, bugou o boneco. Realmente, agora? Você não precisa descer a sua responsabilidade, leste que você esqueça, tis o arismo que nós temos aqui. Vamos lá. Tis this way. Tis this way. Olha o grifão lá, ó. Olha o grifão lá, ó. Vem, eu vou levar o caminho. Nível 15? Puta, eu não tenho grana, hein, mano. Mas você ia ser brabo, hein. Olha o lobo lá. Lobisomem. Não é lobisomem, mas é... É legal, vamos. Esse é brabo. E aí, vamos. Toma! Mano, ele mandou a galera longe E o de uma embalada ainda Um monte de balada. Mas não não é해 Pela de colocação Atrasou rápido A torta de tiro Um dos líderes Um dos líderes Começam na guerra Wow. Já era. Foi. Toma o ogrão, lobisomens. Muito bom, mano. Muito bom. Isso é geralmente usado como material. Tenho certeza que vamos encontrar um propósito para isso em tempo. Boa. Para lá, vamos. Coelho, mano. Tronco daço, né mano? Caraca. Chegamos. Vilarejo Harve. Great. Follow me. May I interest you in my humble wares? Eu não queria comprar, mas não vou comprar. Eu vou vender coisas para você. Eu tenho uns lances aqui para... Para invocar uns bagulho doido, mano. Hum... Espero que vejo você de novo. Eu tenho um tempo. Oh cara, eu sei que você está com pressa, amigão, mas... Oh... A gente tem que fuçar, velho. Esse não é o caminho para o nosso destino, mas eu presumo que você tem um novo em mente. Liga-se. Talvez o Arisen tenha recordado alguma coisa mais pressa. Frega-se. Eu tenho certeza que vamos voltar a isso eventualmente. Tem que fuçar, galera. Tem que fuçar. Filé envelhecido, não. Envelhecido não rola. Tem que ser uh. Oh... Eu financiava isso. Você não precisa se preocupar. Cara, daqui a pouco está escurecendo, hein? As letras seguem para o próximo lugar. Vamos lá, Ulick, vamos embora. Se tivéssemos fazer uma vila de Fahar, como eu me lembro, não está longe daqui. Vá escurecer. Vá escurecer. Bom, se bem que a gente está próximo do objetivo, né? Chegamos. Oh, você veio a um lugar perigoso. As peças escadas fazem isso eles mortos. Nós fomos dispatados para cular eles. Uma pequena força entrou dentro, mas eu não vejo nem os cabelos nem os cabelos de eles. Parece que a batalha é difícil. Eu não vou parar para você se quiser explorar. Mas não se procura para minha ajuda se o Ork vai longe. Para o pai. Ah, appear, eu não posso repetir isso mesmo, você garota. Oh, foi mal. Olha aí Foi mal aí tio Lá vamos nós de novo Agora deve ser sauriano Vamos lá 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 Tá tudo certo amigão Tudo certo E tem mais ali na frente Tinha mais de tudo Deixando mais de tudo Deixando mais de tudo Deixando mais de tudo Vamos nos cuidar Quando e como Nós colocamos Deixando mais de tudo Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não Minha nossa! Não, não, não! Caraca, mano! Nossa, velho! Nossa, velho! Que lindo! Por favor! Cinco, quatro. Pelo menos! Não, não. Vamos fazer. Tome, tome! Vamos embora rapaziada, vale a pena ficar aqui não. Vamos para um lugar mais aberto pessoal, vambora. Eita, mano, um ficou. Vem doido, achei que ele tinha morrido, velho, nossa, eu jurava que ele tinha morrido. Vamos lá. 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 Sério? Não, cara. O céu. O bromeo foi uma das grandes casas. Certo? Há de fato. Que não é conhecimento da famólica comum. Há uma linha aqui. Nós deveríamos colocar ela de bom uso. Aguenta aí. Você tem uma destinação diferente, mestre? Eu preciso receber do moleque. Muito bem. Há alguns tempos desde que vimos o jovem que cobertou essa bolsa. Talvez nós deveríamos buscar ele. Segue-me, mestre. Eu vou te guiar para o local. Ai, tenho algumas moedas para expar a sua história humilde? Não. O que você teria feito? Eu não vou ter problemas. Aqui nós estamos. Com licença. Oh, meu Deus. Bem-meu, senhor. Como vai ser o objetivo de esse plano? Você aí. Bem-meu. Bem-meu. A verdadeira, eu esperava que poderíamos. Você gostaria de ficar e conversar um momento? Eu estou feliz. Mas senta, não é? Bem-meu. 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 Eu não vou deixar a mãe descobrir se eu deixei o palácio. Tá. Obrigada por me indulgir. Eu espero que nos vejamos. Até então. Bem-meu. Bem-meu. Muito obrigado, meu Deus. Bem-meu. Por favor. Bem-meu. 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 E qualidades que você precisa se você quiser? Vamos lá, meu amigão. Isso é muito legal, velho. Olha, o manto do Liu. Capa vermudiana. Todos são bonitos. Mano, está baratinho. Eu vou levar. Amigo, eu vou te vender umas paradas. Que tu não está ligado. Lembre-se. Miseres moram de primeiras mortes. Tem coisa aqui ainda pesando demais, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Agora eu já posso comprar um bagulho mais cabreiro, hein, meu? Oh? Sempre um prazer Tivemos que ver o meu bem. Nossa, e essa física aqui? Caramba, velho. Essa física me quebrou, galera Eu me conheço De verdade, eu me conheço Eu vou reclamar demais Isso vai me incomodar demais Beleza, vamos Pra cá Agora, para reportar ao Capitão Brand Me acha que eu sei onde encontrar a pessoa que você está procurando A pessoa que estamos aqui para encontrar não é onde ter visto Devemos voltar mais tarde? Isso é o momento errado para o que nós temos em mente Passa tempo, moça Passa tempo Olha o homem aí Agora a espada que eu estou usando é a mesma dele Boa O que é isso? O que é isso? Ele cresce por dia, se você continuar a apresentar essa valoura, o dia vai soon come quando Disa can no longer deny your presence E ere, it slips my mind Pray, take this Tis a symbol of my own gratitude We've accomplished what we set out to do, that is laudable in and of itself Cara, ele me deu uma capa Ai ai mano Eu sei que vai dar ruim Eu sei que vai dar ruim Porque enquanto eu não tiver equipado, vai estar bonito Olha lá, mas agora, olha lá Ah, essas capas é legal, funciona Ah, essas capas é legal, funciona Beleza, vamos conversar mais um pouquinho aqui, vem cá meu amigo Esplendido Há muito que nós devemos atender As leis dictam que a sua majestade é a nossa direita Assim, como o suportador da lei, conhecido pelo palácio Eu tenho certeza que o Waldor estaria capaz de votar pela sua majestade O que você diz? O que você diz? Pode ser capaz de me ajudar em arrangir a sua majestade? Claro O que você diz? O que você diz? O que você diz? É O que você diz? Hum O que você diz? 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 Eu leitava novamente Mantenha para dentro Tua entrada Meu Deus, eu sinto uma olhada sobre nós. Talvez este ladrão está aqui por uma razão. Talvez um novo descobriu nos atingirão. Cara, o nosso cavaleiro está muito louco. Os ingredientes são plenitivos aqui. Vamos ver se deveria ser encontrado enquanto estamos aqui? Não. Entrada restrita. Alguns locais são totalmente proibidos e outros só podem ser acessados em horários específicos do dia. Ah, tá. Tchau. 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 Até a musiquinha mudou, mano. Tchau. 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 Como é a passagem? Então, você veio... O que é o que é? O que é o que é? Será que é para eu fazer na Mokó? Eu vou desistir a casa, se isso não é meu direito. Calil da Caliléia. Como assim? Eu vou desistir para o povo, insistindo que ele, e não o Legit Alphonse, era o mesmo que o seu reino, e o que ele levou o seu reino? E o que ele levou, você me perguntou? Ah! Cruzeiro foi descobrido como um liar, onde o seu head foi liberado de seu lado. Ai, eu darei dizer que sua rival portou um outro bequecimento, mas quem vai ser? Hum? Escape? Mas por que? Aqui, eu passei meus dias perusing o Code e decipherando os textos. Eu posso desistir todo meu tempo para meus próprios interesses. E, eu não preciso mudar o meu ouvido para a demanda Dessa absurda. É um paradiso para mim, essa célula. Por isso, se você conhece de um lugar com uma montanha de tomas que eu poderia desistir, eu posso pensar sobre isso. Diga-me. Há quebra-me? Há quebra-me? Há quebra-me? Há quebra-me? Há quebra-me? Há quebra-me. Então, estamos terminados aqui. Deixe-me ser. Que beleza. Tá bom. É. Tá bom. Encontre um lugar com muitos livros. Caraca, velho. Mas, não. Não está a차ão. Mas não está indispensável. Fala. Ah, mortuário, pousada, farmácia, bordel, um aliado versando no cônjuge, o magistrando nos outros, caraca, mano. Vamos lá falar com o cara de novo, nosso amigo lá, vai que ele sabe, né? Vai que tem alguma atualização na missão. Vamos lá ver. E aí, rapaziada. Do nada. Oh, oh, to think my eminence as a collector would reach in the ears of the arisen. If only my collection were complete, I'd fain allow you to inspect it. Alas, the sculpture that I commissioned to be its centerpiece and would wound my pride to have you behold my collection, it is made whole. If your curiosity shall not be denied, however, the man's home is located in Bakbatal. Someone must have the answers we seek. If we ask around, we might just find them. Tá, meu amigo, mas agora não é hora. Com muitos tomos. Parece que o magistrado sairá. São refúgio, não posso dizer que o senhor só seja de conhecimento, tá. Não, não é hora. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, cara, será que o... Mãos caridosas? Opa! Sabia que eu tinha que vir aqui. Deixa eu ver onde está esse cara. Ah, está aqui ainda. Está dentro do bairro, então está suave. Não é dentro do bairro, é, né? Não deixa de ser. Certo, a porta está fechada. Isso deve ser feito. Você está preocupada. O que eu devo fazer? Eu não vou deixar isso. Depois de tudo, uma peça de prevenção é custo de um bar de cura. Toma um peixinho aí. Eita, mano. Este lugar nunca falha para calmar o meu espírito. A procura de melhoramento é uma jornada sem fim. Posso pedir por um momento do seu tempo? O que eu estou fazendo? Não tem que sair. É o que eu estou fazendo. Ou... É... 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 Was I lacking? Kendrick Cara, quem é Kendrick? Talvez o cara não apareça à noite, né? Ah, é ele, pô. Mano, é esse maluco aqui, cara. Vou até confirmar, mano. É, Kendrick. Se tiver algum lugar onde eu possa descansar. Ah, é esse maluco aqui. Ah, é esse maluco aqui. Ah, é esse maluco. Ok. Ok. Deixa eu começar por cumprir informações. Eu acho que é isso mesmo. Você não precisa de permissão para entrar em Batal. Beleza. Beleza. Nossa, que é isso, cara? Como é que tem a Capa? Capa do com leonardi? É que é isso. Tudo o que ele está fazendo de tarde é procurar através do rubble. Não sei por que ele se preocupava. Pelo jeito é só a criançada que vai dar a informação. O que? Eu não sei o que fazer. Foi um dia difícil. Eu não sei o que fazer. Uma irmã bonita. Eu tenho que achar mais crianças. O que eu posso fazer? O que fazer? O que fazer? O que fazer? O problema é... Eu não parece que não encontrar nenhum bom. Você acha que você poderia me ajudar? Tudo que eu preciso é um monte de tru. O que fazer? Muito obrigado, Arisen. Eu tenho certeza que você vai encontrar as mais bonitas que nunca foram. Eu acho que eu já devo ter, não tem não? O que você tem? 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 O que você tem que ir? É, eu não tenho não. O que é isso? Não tem mais criança Fora as que eu já perguntei Eu wonder que foi uma experiência moral Eu wonder que foi uma experiência moral Achei duas só Vamos lá. Vou tentar passar o tempo, vai que de dia aparecem mais crianças. Eu me pergunto o que é que Malcão encontrou? A treasure? Eu? 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 Eu. Eu? Eu? Que louco mano, eu jurava que tinha pego uma flor Que louco Que louco, que louco 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 Adele Do outro dia Que louco Que louco Que louco Que louco Mas esteja Uma Póra Daphne E Ki istiu Onde Aworkodil Foi tão Oncana Que louco Você me deu O direito Deixe Porém Que louco que se brilharia tão de negros, que as mulheres podem ver. Mas as vidas elas levam... Seu seguro das ruas são mais fortes. Está... está o Malcom bem? Nós deveríamos ir explorando juntos. Mas eu dormi e ele foi sem mim. Eu gostaria que ele me acordou. Eu estava realmente ansioso para ir para esses vaults. Oh, não! Eu não consegui dizer ninguém. Nosso reportagem deve ser a nossa próxima prioridade. O que é isso? Vaults, disse. Deixe-nos informar ao Sr. Kendrick sobre o que nós aprendemos. Se você deseja conversar com essa pessoa, eu gostaria de levar o caminho. Vaults, você disse? Por meu conhecimento, eles foram fechados? Ah, mas você mencionou rubble, não é? Então, talvez o cara encontrou um caminho. Vamos lá. Eu acredito que não há um momento para perder. Diga-me, segui-me, e rapidamente. Eu acredito que esse é o lugar onde os filhos estavam referindo. Olhe, lá, uma caixa. Ele poderia passar por aqui? Não há nada para ser feito, mas vamos olhar para nós mesmos. O caminho atrás parece pequeno, mas nós podemos conseguir... Deixe-nos fazer uma caixa. Eu chamo. Pegue todas as coisas que encontram e o seu pack vai te ensinar. Bem, eu sei, mas eu não posso parecer resistir. Eu espero que isso seja uma ocorrência comum na nossa linha de trabalho. Cara, olhe esse lugar. Entendo. Eu vou procurar isso. Você não precisa se preocupar. malcolm thank goodness you are unharmed you have my eternal gratitude sir arisen now i can breathe freely at last sir kendrick you'll never believe what i found it's just up ahead books 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 and more books it's like some sort of secret workshop perhaps we ought to take a look we ought not lose sight of our guide vamos lá garotinho you say i must ask you to refrain from charging off teamwork is the crux of our strategy don't be such a worry waltz i know what i'm doing over here heaven's above isn't it amazing and i found it me it's quite a find indeed is this some manner of archive why i've never seen so many books this collection oh o outro preso lá atrás mano it is a veritable treasure trove of wisdom and lá mano ai meu deus do céu olha lá might i ask that you not share the existence of this place with others sir arisen we cannot allow the knowledge accumulated here to be misused or mistreated we ought to entrust its care to someone worthy someone who can appreciate its true value pray tell me if you know of such an individual as for you malcolm i forbid you from telling anyone else about this place it will be our little secret understood oh however in exchange for your silence you may come and go as you please let's investigate this place's secrets together hey boa perfeito 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 agora a gente pode voltar agora a gente pode voltar se me faleceu putz mano tem que ir lá pedir pegar um moleque de novo o que? tem alguém seguindo meus passos? eu nem sabia tem que ir lá por方 tá tem 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 Hã? Sosf? Vóvá. Várjálatok a lehetőségek apára a kicsak? Várjálatok. Mármilyen a kicsak. Itt éxáginak nem el tudok nem tudni. Lána... Várjálatok. Tá, pelo menos agora tá safe, vambora. Tio já recebeu o negócio do moleque? Você está em casa? Você tem uma nota? Eu tenho peças de todos. Como eu posso ter mais clientes para comprar aqui? A batalha é melhor evitada aqui. Esse elfo aqui, tem alguma coisa com ele que eu tô ligando. Depois a gente faz. Você! Oi! Fai bem. Você gostaria de me juntar? Eu não diria não para um pouco de companhia. Eu esperava que você dizia isso. Você sabe que eu tinha uma sensação que nós nos conhecemos hoje. Intuíção, eu diria. Dizem, você não é de aqui, não é? Você é um viajante? Você viu muitos lugares? Você é um viajante. Você é um viajante. Mas, escuta para mim se esclarecer. Ah! Eu quase esqueci. Aqui. Eu trouxe mais do dinheiro que eu vim. Eu deveria ter o restante pronto para a nossa próxima reunião. Minha desculpa, amigo. Mas, melhor eu iria. Obrigado por me indulgir. Eu espero que... Esse moleque deve ser príncipe. É, ele deve ser príncipe. É, ele deve ser príncipe. Triste os olhos para uma história de um mestre de escritório. E, se eu pudesse a minha história entretenir você, não. Mesmo se não pudesse, eu vou crer... Talvez este ladrão está aqui por uma razão. Nós chegamos. Como planejamos. Bem como planejamos. Bem-vindo ao Pio. E qualidades são as quais você precisam se você quiser nos apoiar. Só para ver se esse amigão tem mais alguma coisa. Eu acho que ele não tem, não. Que legal esse aqui. 5. Então, antes de ver o preço... Muito obrigada. Eu aprecio. Não há compras para ser feitas hoje, eu vejo. Quem é que é isso aqui, mano? Eu só espero que o shopkeeper entenda. O brilhante foi suficiente para esclarecer a dor na minha cabeça. Não tem nada no mapa. Será que é só a noite? Não tem nada no mapa. Estranho. Eu nem tinha notado, mano. O cara é bom, pelo menos. Ahn... Vamos lá. Vamos falar com o maluco. Vamos falar com o maluco, mano. Pode ser bem, Tish. Olha, enquanto eles estavam aqui. Agora, isso é um preço valente. Se apenas 20 de longe. Vamos no tempo. Vamos lá, um... Vamos lá... Vamos lá. Nós vamos, uh... Quem está esperando essa porta? Você sabe quanto tempo você vai estar? Eu só pedi para que eu possa adotar as instâncias mais efetivas para recuperar minha força. Eu tenho que se concentrar. Eu posso fazer isso, Rose? Eu quero ver aquele cara não ir agora com a gente. Livro é o que não falta, mano. Eu vou fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. e um bairro para casa. Bem, encontrou algum lugar que eu poderia... Oh! Pra pensar que esse lugar existiu! Estou muito curioso. Guar-me fora, então. Se você puder me entregar dessa caixa, eu deveria ser capaz de encontrar o resto da caminho em minha própria. Que que veio, meu? Venha! O que eu começo? Estou saindo de onde estou! Só para dificultar, né? É, faz sentido. Lá fora é cheio de guarda. Estou esperando... Estou esperando... Estou esperando... Talkando. Se você realmente se tornou... Eu milenço antes de pagar que creda essa dadada que eu vou. As Maybeors talvez besonders... Mas isto não é sugestão quem eu possa oferecer a você no presente. Quar parece desse lugar... Se você não tem tempo... Ou um permiso. Ok, deu bom E aí, rapaziada Ah, Necrotérios Se um civil morrer, seu corpo será levado a um mortuário Alguns dias, seu corpo será levado a um mortuário Depende de onde for encontrando, nasce em Pony River Olha, velho Que loucura essa parada, né? Espera aí Esse não é o caminho para o nosso destino Mas eu acho que você tem um novo E eu acho que isso será de interesse para o Capitão Brandt Vamos informá-lo? Vem, eu vou levar o caminho Isso não é muito para ir Você! Hum Bem-vindo ao Estar Drop-In Nós servimos todos os tipos de alas finais aqui Passa um tempinho Sempre um prazer Olha o nosso amigo aí Dançando que tava, viu? Obrigado, sua majestade Bem-vindo Um 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 It seems magistrate Wardour has been safely delivered from his cell. The man's dedication to justice shall doubtless be a great boon to our cause. Mayhap it would be prudent to visit man on occasion and avail yourself of his vast stores of wisdom. He might have... Now, would you be so kind as to return the key I lent you? I thank you. Pray. Take this. Considere a remuneração para os esforços da majestade Agora que a tarefa está feita, a minha fatiga vem em mim de uma vez Se a sua aventura deve ser corta de vida, se não tomamos tempo para... Há muito que devemos atender, se devemos fortalecer a clave da majestade Como uma verdadeira Não esqueçam que nós... É, temos muito ainda para fazer Mas galera, nesse vídeo eu vou ficando por aqui Agradeço a vocês por terem me acompanhado até agora Muito obrigado, logo tem mais Vocês estão gostando? Comenta aí, mano Estou curtindo bastante O que eu vou chegar hoje? Bem-vindo O que eu vou chegar aqui? Bem-vindo